Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir Eu vou cantar um sucesso que eu já cantei aqui algumas vezes, mas sempre me perdem pra repetir